Em relação a influências, fala-nos um bocado quais é que são as tuas influências, se é rap portuga, americano, francês, fala-nos um bocadinho. Eu vou dizer, entendendo as três línguas, aquilo que me influencia é muita sonoridade, é o momento, é aquilo que eu sinto em relação ao som. Comecei, se calhar, naquela onda mais mainstream, o que acaba por acontecer com toda a gente, tipo o Minemus, o Tankland, Redman, Nasso também. E Nasso já foi uma coisa que, ouvindo Nasso, lembro-me do álbum God's Son, e depois começaram a ouvir o Illmatic, etc., um bocado para trás, aí já me permitiu começar a procurar um bocado outros conteúdos, e à medida que tu vais crescendo, estás a ver, maturidade natural enquanto pessoa, começas a procurar coisas que não sejam apenas a punchline pura e dura já, procuras uma cena um bocado mais trabalhada. Depois de franceses, pronto, comecei a ouvir por NTM, Bubá, Caniar Caná mais recentemente, estás a ver, e para Rap Tuga, um dos álbuns para mim que, se eu pensar bem, ouvindo-o, claro, em educação visual também com a let, mas uma das cenas que mais me marcou, a nível de estilo e a nível de influência foi o Rap em Sardes Solages, estás a ver, já tinha ouvido o Rap Resales, o Rap Resales Cru, etc., é aquela batida dura, mas o Rap em Sardes Solages, para mim, tipo, a nível de poesia, a nível de coisas, foi uma das maiores influências, e para mim foi o trabalho na Tuga que eu mais curti. Cholás, portanto, mais rappers de Tugas que sentiste ou andas a sentir hoje em dia? Ah, eu hoje ouvindo, olha, curti boi a cena do Prof Jam, estás a ver, acho da Astro Records, acho que está mesmo, tipo, é uma onda boi diferente daquilo que tu ouviste até agora, estás a ver. Depois, pá, a Jimmy também, mais, tipo, até a cena do Gula, a cena do Sam, estás a ver, às vezes posso, tipo, não seguir tanto e não ouvir tão afincadamente, estás a ver, agora tenho andado a dissecar um bocado a cena do Prof Jam, estás a ver, e depois alguns manos de Coimbra, enfim, é o que eu te digo, não é... De jeito. Depois, também, o ano passado lançaste o teu primeiro trabalho, certo? Teu primeiro trabalho, em prol da verdade, fala-nos um bocadinho também. É um EP, certo? É um EP, já. Ok, fala-nos um bocadinho sobre que temas abordaste? Opa, o que eu decidi, eu vou te ser sincero, já tinha algumas letras, já tinha uma série de letras, tipo, um bocado reunidas e decidi do género, ok, tenho as letras, tenho os instrumentais, em algumas coisas, embora a carga, às vezes, de revolta e de rapa que ali estava, estás a ver, pode não corresponder tanto àquilo que eu penso, mas, era um marco para mim e era importante para mim naquela do, ok, eu pensei assim, eu escrevi isto, eu fiz coisas, eu quero mandá-lo cá para fora e compilar e poder, tipo, chegar e ouvir e dizer, ok, isto é o trabalho, isto é onde eu comecei, estás a ver, ter um ponto de referência e um ponto de início. E, em prol da verdade, é sobretudo uma mensagem sobre política, sobre sociedade, dois dos sons que eu mais me senti satisfeito e que eu mais curti ali foi a raiz do problema e o mundo morreu, eu curto muito, o mundo morreu, acho que o som ficou mesmo, curto como ficou, estás a ver a mensagem, no geral, e o texto, a diversidade de palavras que são usadas também, de ideias, é o que falámos, e a raiz do problema também, que foi uma cena, estás a ver um instrumental calmo e tu podes debitar ideias sobre a sociedade atual, acho que é importante também, sobretudo para as pessoas, não é tanto pegarem, tipo, uma bandeira, acenderem tochas e mandarem tudo com os porcos e vamos fazer uma revolução e vamos foder esta merda toda, é mais às vezes para as pessoas, tipo, terem uma noção melhor do sítio onde estão, lembrar se calhar que há pessoas que devido a este sistema tão pior e poderem também fazer o seu próprio esforço para tentar fazer algo melhor. Então tens sempre um pensamento positivo? Eu acho que é assim, ok, é fácil, tipo, quando tu fazes um som e as pessoas ouvem, e até gostaram daquilo que tu fazes, é sempre positivo, agora, eu costumo dizer, tipo, para mim, rap, de alguma maneira, é claro que é um gosto, é um modo de vida, mas é também um bocado uma missão, se tu tens, sabes que vais ter pessoas a ouvir, sejam 10 pessoas, o que é que tu vais fazer? O que é que tu vais pôr dentro dos ouvidos delas, dentro da cabeça delas, estás a ver? Eu trabalho sempre um bocado neste sentido, estás a ver? Mesmo quando não é uma mensagem tão positiva, na pior das hipóteses, por exemplo, como é a knockout, estás a ver que seja tão simplesmente para entreter, para fazer rir, para as pessoas, tipo, terem diversidade de ideias, enfim, tipo, preocupo-me sempre um bocado com as pessoas também que estão a ouvir, estás a ver? E para tentar fazer o melhor possível, para as agradar, estás a ver? Ok, ok. Onde é que as pessoas podem encontrar em plural da verdade? Está no meu bandcamp, está no outro gratuito, o Alido Saia é bom bandcamp. Ok, então isso foi o ano passado, mais ou menos no verão, e desde então, a nível de rap, sem ser knockout, o que é que tens andado a fazer? Podes revelar alguma coisa? Tenho vários projetos, aquele que estará mais perto de sair, e se tudo correr bem também por volta de outubro, estou a trabalhar nesse sentido, será um projeto purgatório, na mix tempo também, algo como 10 faixas, estás a ver, será um 10 faixas, a partir das 10 faixas. Ok, há alguma coisa que podes avançar, Faval? É assim, será um, será, se calhar, menos virado para fora, do que era um em prol da verdade, e mais, será, um, é uma viagem mais interna, se calhar, estás a ver? Ok. É um bocado mais o expor os meus demónios, estás a ver? Tipo, trabalhei mais nesse sentido. Se o em prol da verdade foi muito mais virado para aquilo que eu via do lado de fora, este será muito mais virado para o lado de dentro, e é um bocado assim, eu acho que isto faz um certo sentido, entende? Quando tu começas a ver as coisas, elas fizeram um certo sentido, a tua maturidade também permite, tipo, que isto aconteça, ou seja, a primeira coisa que tu fazes, e é aquilo que toda a gente faz, tu olhas para fora, revoltas, não sei quê, o sistema está assim, mas depois entendes que aquilo que tu consegues alterar, na verdade és tu próprio, ou seja, e tu começas a fazer a introspecção interna, quem és tu, o que é que o teu caráter, quais são os frutos que o teu caráter te dá, entende? E a partir daí tu quero também transmitir isso às pessoas no próximo trabalho, que há de ser por volta de outubro, se Deus quiser. Ok. E é isso por enquanto, não é? Por enquanto, sim. Alright. Sim. Ok.